A Associação Empresarial de Caçador adquiriu um veículo para auxiliar nos trabalhos administrativos. Esse veículo veio contemplar no momento oportuno, onde nós estamos ampliando o nosso trabalho, tanto de pós-venda ou de vendas, e também nos serviços que hoje a SIC presta aos seus associados, com isso vai facilitar o deslocamento, a visita. O atendimento da SIC aos empresários acontece tanto em Caçador quanto em municípios vizinhos. Acreditamos que vai facilitar bastante.